Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana onde nos fala sobre a potência com expoentes reais. Primeiramente nós temos que lembrar ou que saber o que são números reais. Números reais são todos e quaisquer números inteiros, racionais ou irracionais, certo? Então vejamos, uma potência ela possui dois elementos bem básicos que são, primeiro a sua base e segundo o seu expoente. E a base ela é diretamente ligada ao expoente por quê? Porque quando você resolve uma potência pessoal, o que acontece? Você vai repetir a base tantas vezes quantas forem o valor numérico do seu expoente e aí você vai resolver a multiplicação entre esses valores. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tenho aqui 3 ao quadrado, verifique que a minha base é o 3 e o expoente é o 2, que é um numerozinho menor que vem aqui na parte superior direita do nosso número, certo? Então, como o expoente é 2, eu vou repetir o 3 2 vezes. E aí, ao repetir o 3 essas duas vezes, eu vou resolver a multiplicação entre eles. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Muito cuidado que tem muita gente que confunde o seguinte. Ah, professor, 3 ao quadrado é igual a 6. Por que que é igual a 6? Porque 3 vezes 2 é igual a 6. Não é assim que a gente resolve essa multiplicação, tá pessoal? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, de novo, para resolver qualquer potência, você repete a base a quantidade de vezes de acordo com o valor numérico do seu expoente. E aí, ao repetir essa base, você vai resolver a multiplicação em todas elas, tá bom? Então, aqui é dessa maneira que a gente resolve uma potência. Mas, esse expoente aqui, no momento que está, que ele é igual a 2, ele é um número inteiro. Por que que é um número inteiro? Porque o número inteiro, ele pode ser positivo, negativo ou zero. E aqui, então, nós temos um número inteiro positivo. Mas, para quando a gente trabalha com potência, eu posso ter várias possibilidades, que são as seguintes. Eu posso ter, de repente, um expoente irracional. Opa! O que que é um número irracional? Um número irracional é um número que não pode ser escrito em forma de fração. E quais são esses números? São todas e quaisquer raízes não exatas, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, não interessa. Se a raiz, ela não tem valor exato, então ela é considerada como sendo um número irracional. E também o nosso número pi. Ora, se o nosso número irracional não pode ser escrito em forma de fração, então eu vou ter sempre valores aproximados. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 elevado à raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, considerando, logicamente, duas casas decimais. Tá bom? E aí, quando você eleva o 3 a 1,41, você acha um valor aproximado de 4,707. Verifiquem que aqui, pessoal, eu estou trabalhando com o símbolo de aproximação, justamente por estarmos trabalhando com números irracionais e eles não terem valores exatos, tá bom? Sempre aproximados. O outro exemplo eu posso ter aqui, né, que é o 2 elevado a pi. E o pi é um número irracional onde o seu valor aproximado equivale a 3,14. E 2 elevado a 3,14 nós achamos como resultado, aproximadamente, 8,815, tá? Então, aqui, olha, em cima eu te mostrei que 3 ao quadrado é igual a 9, porque 3 vezes 3 é 9. Aqui embaixo, eu não tenho como pegar o 3 e repeti-lo 1,41 vezes. Assim como também, eu não tenho como pegar o 2 e repeti-lo 3,14 vezes, tá bom? Por isso que o valor que a gente acha é aproximado. Uma outra possibilidade também é quando a gente trabalha com o expoente negativo, onde, logicamente, seu expoente negativo, ele vem de um número inteiro, tá bom? O que acontece? Eu tenho aqui a base elevada a um expoente, o qual estou chamando de menos N. Então, eu tenho a base A, onde essa base equivale a A sobre 1. Aí, tu pode me perguntar, mas professor, de onde surgiu esse 1? Gente, todo e qualquer número sozinho, por exemplo, 2, 3, 10, 15, 100, todo número sozinho, embora não apareça na sua composição, ele sempre está dividido por 1, ou seja, sempre aparece 1 no seu denominador. Aparece não, né? Sempre existe, mas não necessariamente irá aparecer. Então, se eu tenho aqui uma base A, essa base A está dividida por 1. Quando você tem o expoente negativo, você nunca vai achar um valor negativo, a não ser que esse expoente seja ímpar e a tua base negativa, tá bom? Mas não necessariamente o expoente negativo me garante sempre um resultado negativo. Por exemplo, vamos supor que aqui o 2 fosse negativo. E aí, tu pensa assim, então, peraí, professor, se 3 ao quadrado é 9, logicamente, então, 3 elevado a menos 2 é menos 9, não é? Não, não é, pessoal, tá bom? O expoente negativo não me garante essa multiplicação direta. O que a gente faz, então? Eu tenho que pegar, primeiramente, essa base e invertê-la. O que é inverter? É você trocar as posições. Logo então, quem está em cima passa para baixo e quem está embaixo passa para cima. E quando você inverte a base, automaticamente, o teu expoente, que antes era negativo, passará a ser positivo. Então, aqui eu tenho 1 sobre a elevado a n, ok? Vamos aqui um exemplo, olha só. Eu tenho 3 elevado a menos 2, né? Foi o que eu peguei aqui anteriormente para você ver. Se eu tenho 3 elevado a menos 2, o que acontece? Esse 3 é como se fosse 3 sobre 1, ou 3 dividido por 1, o que é o correto, né? Então, de acordo com a regrinha, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa base, vou invertê-la. Se eu vou invertê-la, o 3 passará para baixo e o 1 passará para cima. Logo então, o 3 sobre 1 passará a ser igual a 1 sobre 3. E o expoente 2, que antes era negativo, passará a ser positivo. Isso quer dizer, então, que 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa do que 1 terço elevado ao quadrado. Detalhe importante, pessoal. Toda vez que você fizer essa inversão, onde a tua base anteriormente era um número inteiro, tá? Você sempre deverá colocá-la entre parênteses. Por quê? Porque o teu expoente, ele vale para cima e para baixo também. Então, eu tenho que elevar o 1 ao quadrado, assim como eu tenho que elevar o 3 ao quadrado também. Então, como resultado aqui, eu teria 1 sobre 9, ou 1 nono, tá bom? E, um último exemplo, eu tenho aqui o expoente fracionário. Ora, se o expoente é fracionário, logicamente, eu tenho uma fração no meu expoente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma base A elevada ao expoente M sobre N. Todo expoente fracionário, ele sempre se transformará numa raiz, seja ela exata ou não, aí não interessa, tá bom? Mas a transformação sempre é a raiz, onde o valor de cima da fração, que é o nosso numerador, ele será expoente da base, e o nosso valor de baixo, que é o N, que é o denominador, será o índice da raiz. Então, por exemplo, eu tenho aqui 4 elevado a 3 sobre 2, ok? O 3, que é o valor de cima, será expoente do 4, e o 2 será o índice da raiz. Então, eu tenho a raiz quadrada de 4 elevado a 3. Bem, 4 elevado a 3 é igual a 64, por quê? Se eu pegar essa ideia aqui, a inicial, eu tenho 4 elevado a 3. Então, eu vou pegar o 4, repetindo 3 vezes, e resolver a multiplicação. Então, reparem, 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4, 64, que é justamente esse valor. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, 4 elevado a 3 meios é igual a 8. Mas, cuidado, nem sempre, quando você transforma uma base com expoente fracionário numa raiz, nem sempre você vai ter um valor exato, tá bom? É importante que você saiba e aprenda como resolver ou como ao menos transformar todos esses expoentes, sejam eles inteiros positivos, irracionais, negativo ou fracionário, porque esse é um assunto que, mais à frente, você irá trabalhar dentro de algumas situações que essa situação necessitará da potência para resolver, tá bom? Então, aqui, pessoal, nessa nossa aula, nós trabalhamos justamente a potência com expoentes reais, onde esses expoentes podem ser inteiros positivos, irracionais, negativos e fracionários, belezinha? Fique à vontade, então, para tirar a foto aqui do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau! Legenda Adriana Zanotto